Colômbina Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê A gangue só me chama de palhaço, palhaço, palhaço A minha colômbina quer você Só quer saber, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê A gangue só me chama de palhaço, palhaço, palhaço A minha colômbina quer você Só quer saber, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, iê, iê Colômbina, onde vai você? Eu vou dançar, iê, 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 iê E aí